Olá pessoal, sejam bem-vindos ao IF Tutoriais, canal de dicas para iniciantes no jogo Warframe E no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade a uma sequência de vídeo que eu estou fazendo aqui em Fortuna, que é em Vênus Eu tenho um vídeo aí mostrando como fazer a jornada Vox Solari que abre Fortuna É só dar uma olhada aí, eu vou deixar o noscard aqui em cima E tem o vídeo também do pescano e subindo o nível de sindicato aqui, os primeiros, os dois primeiros Vou deixar também nos cards E o vídeo de hoje eu vou estar mostrando como subir o terceiro nível aqui do União Solares, que é o sindicato aqui da Udico E vou mostrar aqui as tarefas que a gente precisa estar fazendo para estar subindo o nível E antes de mais nada aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Deixa um like aí, comente, compartilhe o vídeo Para a gente dar início aqui, a gente vem aqui, do lado aqui na Udico A gente clica em, vamos clicar em Reputação União Solares Para subir para o terceiro nível, preciso de 44 mil pontos daqui da União Solares Eu tenho 38,650, vai me faltar uns 5 e pouco para estar fechando E no diário aqui, reputação diária que eu ganho todo dia quando receta, 9 horas da noite, receta os pontos Renovar, no caso, se eu tiver zerado aqui, ele vai para, volta para 23 e se tiver 23 ele continua E a gente consegue somar aqui, aí desses 23 a gente vai ter que pegar, fazer umas missões para estar somando com esses aqui Para quem não sabe, né? E aqui vamos ver o que precisa para estar subindo A gente clica aqui, ó, subir o escalão Aí vai aparecer isso aqui, ó Esses itas aqui são uns títulos que a gente consegue aqui no farmando, fazendo as missões Aqui, né? Em Fortuna, fazendo as missões para a Udico, né? E tem um NPC aqui que a gente consegue também trocando por itens Eu já falei no primeiro vídeo para subir o primeiro nível, né? Eu vou deixar nos cards aí também, é só dar uma olhada Que é uma opção boa também para quem estiver com pressa, né? Já pode ir ali, é só dar uma olhada no vídeo e conferir E aqui a gente está precisando de 13 dívidas de vida E 15 dívidas de moradia 10 dívidas de treinamento Esses itas aqui, eu vou lá fazer a missão Para a gente estar pegando E além disso, ó, precisa de 50 mil créditos Então tem que estar disponível A gente vem, eu vou vir aqui, ó A gente volta para cá E vem em contrato de recompensa E aqui vai ter várias missões Vou fazer o título de vida, o primeiro E depois eu vou mostrar os outros Que é o de moradia e treinamento Aí eu venho aqui, clico aqui Aí aqui a gente habilita a missão E é só vir aqui no portal A gente vai entrar no elevador Beleza, vamos aqui, ó A gente sai aqui, já dá a opção ali da missão Vou vir no meu lançador de Artwing Para quem não sabe aí, eu tenho um vídeo também no canal mostrando Para quem não sabe como fazer É só dar uma olhada De repente eu deixo nos cards também Aqui essa missão a gente tem que ativar a armadilha Essa armadilha aqui, ó Ela vai chamar um transporte Que vai vir daqui a pouco aí Vai chegar um Ele ataca a minha ali Aquele ponto vermelho Eu vou pegar o jeito que fica aqui Que é válido Ó, tá vindo ali, ó Vou botar um espectro para me ajudar E aqui a gente tem que ativar esse Qual o nome disso aqui, ó Ciclomóvel de Operação Espacial E aqui a gente tem que defender o Esse ciclorama aqui, ó Esse ciclo Esse veículo até Fechar ali o tempo O ciclo ali do tempo, né São quase São 2 minutos e meio É só esperar aí Derrotando os inimigos que vier, né Bom, a nave deixou uns aqui Mas está longe Eu vou lá Ó, estão lá Essa missão ela Não tem errado É só Não deixar destruir o veículo E completar Vamos ver se caiu a dívida, né No final No final Aí no final de cada Submissões dessa Dentro dessa missão Ela dá um Dá um item Não, dropa um item E aqui a gente tem Nessa missão A gente tem 3 Submissões aqui dentro Aí Corre o risco de estar caindo Em uma dessas 3 Pode cair na primeira Quanto na última Ou não cair Aí a gente tem que voltar E fazer de novo, né E essa missão E essa missão É da dívida de De vida, né Que eu já tenho Acho que 5 Lá E vai faltar Se é só um de 15 Vai faltar 10 Para ficar fechando Ali falta 35 segundos E tem o Bônus De manter O ciclo móvel Intacto Acima de 70% Ali, ó A gente Aí ganha mais um Além da quantidade Do bônus Ali Que vier De pontos Ganha mais uns Uma metade Uma atuação De pontos, né Aí a gente vê no final A gente não pode deixar Ela tomar dano Mais de 70% Ali, ó Ó Fechamos Ó Ganhamos 670 pontos Mais 167 pontos Que Que foi o bônus, né E o Além do Do Endo Que caiu, né De pacote do Endo Vamos para a próxima missão Na verdade Isso aqui são 4 Sub Missões Então Essa outra missão Aqui A gente tem que destravar Esse drone aqui, ó Esse drone é Inimigo Agora ele vai virar aliado A gente aciona ele Aqui, ó Ele já virou aliado E aqui É a mesma coisa também É meio que uma defesa A gente tem que defender o drone Aqui Apesar de que não A maioria vem atrás da gente Não Ó O drone está lá do outro lado Ele fica zanzando E a gente tem que derrotar O inimigo aqui Temos que derrotar 30 inimigos Para estar fechando Já derrotei 11, né Falta um Falta um Falta bastante Vou ver aqui, ó Ó Tem um Quero derrubar 12 12 Tem um Esses aranhas grandes aí, ó Ah Mas faltam 8 Um Aqui 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 Faz 23 24 Tá faltam 6 ainda Vou tentar fazer rapidinho para... Ali, fechou o bônus sem receber dano, no caso eu recebi, acho que recebi o dano ali. Ganhamos o 670 e mais um bônus ali, 167, sem o drone receber dano. Vamos para a próxima, é lá onde a gente fez o outro ali, já está até com o veículo, ainda está aqui. A gente tem que pegar os shreds, tem que derrotar os inimigos e pega os shreds. E isso também tem um bônus ali, a gente tem que fazer antes de completar 4 minutos e fechar. Se não conseguir, vamos fechar 4 minutos e não conseguir, perde o bônus. Então a gente tem que fazer antes de chegar 4 minutos. O caso é recolher né, tem que recolher os shreds que saem dos inimigos. Agora que destruiu o veículo. São mil férreos que pegar ali. Pegar, tacou 800 e pouco ali ó. Vai para 900. 900 e pouco. Ó, só aqui eu fechei já. Agora tem que derrotar esse alvo aqui ó. Aí fechou. A mesma coisa, ganhamos um bônus e mais um ponto extra ali ó. E a lente. Vamos para a próxima aqui. Aqui acho que é dentro desse depósito. Aqui acho que é aqui em cima, não me engano. Ou não, aqui embaixo. Tem que hackear aqui o bicho. Ah, eu vim por cima. Vamos lá, câmera ali. Eu espero os dados. Beleza, essa foi até rápida. 900 pontos de recompensa aqui. Vamos voltar para a superfície. Aqui do lado. Eu acho que aqui fechou. No caso, nessa rodada aqui, a gente não peguei. Não peguei a dívida, mas é... Eu vou continuar a missão, mas a missão é aquela ali que eu mostrei. Vou continuar mais uma vez. Vou adiantar o vídeo aqui. Quando eu pegar... começar a pegar eu volto. É quando eu pegar todas essas aqui, eu volto. Mostro lá. Vou para a fortuna logo. Beleza. Consegui pegar mais duas. Que são as últimas que eu precisava. Eu fui em cinco missões. Caiu até rápido. Não precisei ficar voltando muito lá. Só em uma missão eu peguei quatro. Caiu duas vezes lá na mesma missão. Aí eu tive que voltar lá mais duas vezes. Para completar o side oito. Esse agora foi os dois últimos que faltou. Eu vou... Aí vamos aqui. Vou botar... Agora eu vou mostrar a próxima missão que eu vou fazer de moradia. Vai aqui na reputação, né? A gente fechamos o treze. Com essas duas últimas agora. Aí vai ficar a fortuna de moradia e de treinamento. Eu vou fazer logo essa aqui para fechar. Porque o treinamento é mais fácil. Cai mais fácil. Aí eu vou agora na... Fazer de moradia. A gente volta aqui, ó. E vem aqui na... E o moradia é nessa aqui, ó. Parece legítimo que é o nome da missão. E é só que... Ela é nível dez a trinta. Vai de dez a trinta. E ela vai dar... Mil e novecentos e cinquenta pontos. Aí... É bom que já fechei aqui a quantidade. Só vai faltar esses itens para... Para eu estar subindo para o próximo nível. Então eu vou clicar aqui. E entrar. Vamos fazer para mostrar. Vamos entrar aqui. Beleza. Já deu ali a... O lugar para a gente ir. Então vamos... Direto para lá. Acho que é aqui. Ah, tem que ali dentro. Tem que encontrar os depósitos corpos. Vamos ver aqui. Se eu não me engano tem sete minutos para a gente fazer isso. Vai começar... A partir de agora. E é sempre nesse círculo. A gente não pode sair. Do círculo amarelo. É por ali. Então... Ele fica escondido em qualquer lugar. Então a gente tem que... Estar por aqui. Aqui não. Aqui não. É bom que ele já sai do círculo ali. Amarelo. Então a gente tem que voltar. Vem por aqui. Eu não passei aqui ainda. Ele pode estar por aqui. Vamos ver aqui. Geralmente a gente fica por aqui. Ele é meio difícil. Deixa eu ver se eu... Fica um minuto. Ah, aqui ó. Um aqui ó. Ele é assim ó. Depósito. As vezes a gente passa batido por ele. Deixa eu salvar logo aqui um. Vem se tem outro por aqui. Falta quatro minutos. Vamos achar. A gente perde. O que é a verdade. Vou olhar aqui por baixo de tudo. Primeiro depois olha por cima. Olha lá outra aqui ó. Ele faz um barulhinho. A maioria é por baixo. eu tô vindo aqui né, tá caindo buraco aqui, e saindo do negócio, ele tá por aqui, fechando um ciclo, olha aqui ó, o último aqui ó, ah beleza, é isso aí, essa demorou, demorei, mas geralmente a gente consegue fazer antes de 4 minutos, antes de fechar 4 minutos, tentar voltar aqui, vamos pra próxima só que não caiu o que a gente precisava, mas, cada missão tem 3 submissões, então, tem mais 2 chances, tem mais 2 tentativas para achar nessa missão, porque senão a gente tem que continuar localiza o acampamento, vou botar o lagartinho aqui, e é por ali ó, tem que achar agora o acampamento corpos, é isso aqui E agora a gente tem que, tem umas caixas por aqui ó, que a gente vai, olha lá em cima, a gente chega perto e ela vai, drenando uma energia ó, e tem um ciclo ali que a gente tem que fechar 100%, cada caixa dá 20 pontos ó, ganhamos 20 pontos ali ó e a gente tem que fechar 100% e a gente tem que pontuar mais do que os cortes, ou os 1 mesmo 3 pontos a mais na verdade ali foi 12% mais 20 mais no batom atrás então essa aqui a gente olha, ele tomando, ele tomando, a gente derrota eles, para não deixar eles pegarem esses pontos aí vai vir na próxima Beleza, vamos na próxima Tem uma lá em cima Ó, tem um jogador que entrou aí, não sabe o que está fazendo Vamos na próxima Ele está pegando a caixa, está correndo para o mapa 75 É bom às vezes entrar em solo Entrar o jogador que não sabe o que fazer Às vezes atrapalha Chegamos aqui mais um Agora ele atendeu É, tem mais uma fechada, mas não pegamos Não pegamos as dívidas aqui Ainda tem mais uma Vamos atrás da outra Próxima missão Chega a área segura É o mesmo lugar que a gente veio ali da Achar os depósitos Só que É diferente a Tarefa aqui, que a gente tem que fazer Já aqui, já essa temos que Passar por esses lasers aqui Sem ser detectado E aqui a gente hackeia de novo E vai embora É, não pegamos o que queríamos, mas Vamos para, eu vou fazer como eu sempre faço Vou adiantar o vídeo Quando eu pegar as dívidas eu volto Aí mostro aí para vocês Vou voltar para a fortuna E volto na sequência Beleza, consegui pegar lá Os títulos de moradia Peguei até mais Eu acabei fazendo mais missões E peguei bastante Vamos vir aqui na E vem em reputação Vem subir Aí eu já peguei Passei até do que eu precisava E agora eu vou fazer de treinamento Para vocês verem De treinamento A gente tem que vir aqui Contrato, né E essa primeira Ela vai dar ali embaixo Vai dar duas dívidas de treinamento E alguns outros itens Vamos clicar aqui Fazer ela rapidinho E entrar no elevador Beleza, vamos Entrar, deu um lagzinho aqui A missão já até começou Vamos rapidinho É aquela da caixa, né A gente tem que salvar as caixas aqui E deixar eles drenar Drenar a nossa energia Fechar 100% ali do ciclo R$80 R$80 Beleza E na próxima Não tem errada Essas missões aqui É nível baixo Só deixar aqui Ele Vai pegando a energia Vai puxando A energia Fechou, nós vamos pra outra Até fechar o ciclo ali De 100% Ele tá defendendo as outras Ali Olha, lá ele tá tomando inimigo E quando chega inimigo perto Tem um confronto perto da caixa Ele para Agora voltou Fechou E agora é só esperar Pegar mais umas duas Pegar mais umas duas Pegar essa aqui Agora ele chegou Beleza É, não veio ainda Mas vamos ver A missão é só essa Elas são parecidas Vamos pra lá Já temos que Acionar esse dispositivo E vai aparecer Um veículo aqui E aqui a gente tem que Hackear O veículo Agora Temos que Defendê-lo Tem um tempo ali De 2 minutos e 20 Se eu não me engano Vai ter que defender Dentro desse Desse tempo aí E aqui vem inimigo E esse é inimigo baixo Tranquilo Tem inimigo em todo lugar Faltou um minuto ainda Esperar acabar o tempo E Essa aqui só tem 3 missãozinha dentro dela Então Ela é rápida É bom vir sempre Com personagens de defesa Pra tá Ó Fechou Não Falta mais um Vamos lá Na próxima Vou acionar ele Marquinhos aqui Só Hackear aqui A entrada E hackear Esse painel E vai vir Alguns inimigos Fechou É mais ou menos Isso É aqui Fechou É aqui fechou a missão Vamos pra Pra fortuna Aqui ó Nessa Tem a opção Se vocês quiserem continuar Salvando esse NPC Que é o lado Do fortuna Ali ó Ali é o portão Da entrada E aqui ó Fica esse NPC Com esse sinalzinho Azul ali A gente vem aqui E pode tá Dando início Aqui ó Fazer de novo Eu vou Eu vou adiantar O vídeo E vou continuar Daqui Quando eu pegar O restante Do exito Que eu preciso Eu volto Beleza Eu continuei lá A missão Acabei quase Agora Voltei ainda Mais quatro vezes Lá Aí consegui Pegar o restante Das peças Que eu precisava E agora Vamos vir aqui Reputação Solário Aí é o que eu consegui Pegar o restante Aqui E agora Vamos subir O nível Vamos pro nível Três Aí é só Clicar aqui Clicar Aí cinquenta mil E agora Subir o escalão Feitor E concluir E como sempre Ele vai dar Um brinde Aqui A gente escolhe Eu já tenho A lança Acho que eu vou pegar Eu acho que eu vou pegar Uma peça da moa Vou pegar Esse aqui Esse bioscópio extra Que eu vou fazer Nos próximos vídeos Eu vou começar Já a fazer As moas Daqui Eu já vou pegar Ele Clicar nele Resgatar Beleza Então Passamos pro nível Três E Me sobrou Aqui Dezessete mil Seiscentos e cinquenta De ponto de reputação Eu vou Fazer as missões Pra estar somando Aqui Pra subir Pro próximo nível Pro quarto E aqui Eu vou fazer Outras missões E aqui Esse nível Agora acho que Eu vou ter que esperar Dois dias Porque Setenta Pra chegar Ao nível setenta Apesar de eu ter Já dezessete Aqui Mas mesmo assim Eu tenho por dia Vinte e três Vou no próximo vídeo Vou estar mostrando Aí Então valeu galera Espero que esse vídeo Tenha ajudado Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Deixa um like Compartilhe o vídeo E até o próximo vídeo Valeu Sous-tit Tchau Legenda por Sônia Ruberti